Alô galera, aqui quem tá falando é o Ailton Jogador, quero dar o meu apoio ao meu amigo Juan Martim, candidato a vereador na cidade de João Pessoa, esse é um cara que vai apoiar o esporte, que briga e que luta pelo esporte, gente boa demais e eu tô apoiando ele, valeu? Um abraço, Juan Martim, 25111, conta comigo meu parceiro.